E o povo pediu a coroação do novo rei, da nova rainha, mas sim agora. Nós estamos muito agradecidos por a presença de todos vocês aqui neste dia, tão importante para nós, que é onde nós coramos. Nós nos reunimos para começar o ano de 2014 e onde nós coramos os novos reis. Então, eu e André passamos aqui para os novos reis. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, tá? Todas as rainhas do novo sempre serão rainhas, entendeu? Só que a gente pode ser rainha mãe. A Paula, que foi rainha ano passado, você foi sendo rainha. Eu sou rainha, eu sou o povo de lá, eu sou rainha e a gente vai aquela aula com o mesmo, o número de rainhas que a gente fez. A gente fez 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 a gente. Aham. Bom, vamos colocar aqui. A gente vai ter coroado. Passando a coroa. Passando a coroa. Passando a coroa para o rei. Lá o pinho. A pré-roupa. Dessa vez nós temos que fazer uma coroa de somente. É um somente prateado. Uma coroa em forma de somente prateado. Muito bem, agora eu vou passar a coroa. Tirei minha coroa Vou passar a coroa Para a próxima rainha Porque eu já tenho uma coroa nova Para mim de Maria Maria Para que eu vou voltar Muito bem Muito bem Quero dizer E a coletoria pagou todas as despesas Não deixo nada para a nova Realeza Tudo foi pago E o dito E viva o rei E viva a rainha Esse é o primeiro e único Para o seu reino Esse é o reino da alegria Aqui não tem política de arrombado Nós não vamos deixar nenhum rumo Para o próximo reino Para o próximo reino da alegria E o 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 reino da alegria É, calma, calma. Os garotos de 21 vão tocar, claro. Eu queria deixar bem claro o seguinte. A primeira determinação é o Estado Olímpico da TPM. Tomem-se. A TPM está olímpico, não vejo. Entre tendas e ganhas. Eu acho que também, é, se o futebol foi na quarta-feira, pode ser, não é não? Agora vai ter, agora vai ter. Prêmio, prêmio, prêmio. Prêmio, prêmio. Prêmio, prêmio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL